Mato quase todo mundo aqui, vamos pegar o movimento de campanha Ao menos sobrou quase nada do exército Um golpe de paz Esse aqui eu já li Eu já tinha derrotado, tá bom, derrotado de novo Vou pôr esse daqui Só pra ficar esperto aí Talismã do Vigor Aqueles que portam o Talismã do Vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muito excelem a norma mortal Eu mantenho meu próprio, Cánsulo Pega mais dois desse e um desse Carruagem da Mão A Mão de Nagashi é conhecida por aterrorizar as terras com sua poderosa carruagem, cheia de magia negra Uh, é tipo a do Arkham Essa carruagem é estiloso pra caralho É estiloso pra caralho essa carruagem, não tem nem como Não tem como Quase matou meu Uxhabit Mano, a do Cetra nem voa voa Então Sem moral Se a carruagem não voa, não venha desvoar as carruagens voadoras Só converse com quem tem carruagem voadora Vou pegar esse daqui Hummm Que? 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 Não, não, não É pegadinha É pegadinha Não, você tá brincando comigo Não, não, não Mano, não É sério? A habilidade de passear mais os mortos pro exército inteiro? Meu amigo Tá bom É só esse aqui ó Então todo mundo Todo mundo vai curar 4 por segundo do exército É isso aí Magias poderosíssimas desse cara aqui, velho Mestre da morte em vida E ainda assim Mestre da morte na morte Eu acho que só vai ativar esse aqui na verdade Quando ele virar a versão etérea dele Quase certo É que faria sentido, né? Que é legal Que só vai estar quando ele tá 10% de vida Vamos lá Ainda não consegui ver ele virar fantasma Embora mande ele se jogar toda hora Coloca força da arma pra você Aqui, meu amiguinho, como é que estamos? Com os morcegos Só pegar mais um desse aqui E vamos levar as unidades pro rei terrível, né velho Quanto senhor está aqui ainda? 4 que não cai, né velho Aí vou passar essas unidades pro rei terrível Vai ser difícil passar pra ele na verdade Acho que vou mandar esse exército lá pra ajudar no Arkham primeiro Deixa o rei terrível como é que ele tá aí mesmo Porque todo turno eu vou avançar com ele e o cara vai atrás Eu vou avançar com ele e o cara vai atrás Ele não vai alcançar nunca Então é melhor a gente só Só seguir aí destruindo todo mundo Depois a gente volta e consolida essas unidades aí quando der Isso aqui dá o que? Ganho de experiência é muito bom Isso aqui custa 15 mil pra construir, né? Aí complica um pouquinho Bom, ainda tá maravilhosa, velho Nada a reclamar quanto a isso Acho que vou fazer isso aqui pra aumentar o movimento de campanha Quando a gente estiver andando no lugar Que aí já ajuda bastante a nossa movimentação E vou melhorar esse porto aqui também A Baía de Koffer A história sangrenta das constantes guerras errantes Gira em torno das docas de Koffer De onde partiram inúmeras invasões a essas terras Beleza, aí vou pra Grunt Mingo depois pegar o porto E sair destruindo todo mundo aí desses Orcs Foda-se Acabou a paciência Se fosse qualquer outra raça mais aí da tumba É, mas a Sakura ali É muito boa E é só pro exército, né? Ainda bem, se fosse pra facção inteira aí Quebrado Mas se é só pro exército e é só quando ele tá na forma fantasma Dura pouco Porque ele tá com 10% de vida quando ele vira fantasma Então, de boa A questão é ele virar fantasma Mas até agora eu não consegui fazer ele perder vida Porque ele se cura pra caramba Os caras não conseguem bater nele Muito bom Estou adorando Ai, Lavey, o que você quer, velho? Ah, bom Falou Reverso, boa noite Valeu pela presença aí E até a próxima, mano Bom descanso Bom descanso Feroz Katara tá cheio de javali, hein Katara está realmente feroz Dois saques, hein, Albaraz Dois fústex Dois fústex Então tá certo, né, amigão? Escorpião da... Ok, ok Você não tem direito de usar escorpiões, rapaz Mano Como que você matou meu shabit? Ah, beleza Ah, eu vou te contar A guarda Kepra, guarda da tumba Com uma arma em cada punho, essa guarda da tumba de elite espalha um nível sem precedentes de terror no campo de guerra Tal qual o besouro-esqueleto carnívoro cujo nome eles ostentam Resolução automática sem resolução automática, apenas isso E nada além disso A gente pode colocar ele no dragão, mas eu achei muito mais estiloso sem o dragão Mas em caso de cerco é útil a gente ter o dragão Animado com magia negra, o dragão zumbi é uma paródia desgraçada da besta nobre É da besta nobre que agora tem as suas asas rasgadas e o corpo coberto de um couro Eu não sei o que é o Withered, enfim Esse couro rasgado, couro zoado, algo assim Vim entregar o Baraz aqui Passar no seu poçante Pode ser apodrecido, couro apodrecido Pode ser Acho que encaixa bem apodrecido Aí você vai vender agora pra ajudar com o arca, né? Inclusive ele tá aqui vindo cheio de má com o full stack dele, achando que eu não tô vendo Tá achando que eu não tô vendo, rapaz? Toda hora aí esse bicho meia meia Não aguento mais Briga de eurofantes eternas Pelo menos a gente tem porta-almas aqui e estamos no gargalo Então a batalha acaba rápido Sempre perguntei de fazer isso aqui, é um pouco mais fácil Aí é só pra lá o... 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 Corre lá antes que ele saia do gargalo Acho que não vai dar tempo, mas... Corre lá Tente acertar o espectro maldito É o mais chato que eles têm Tá, tá comigo O que é isso? Um leito de Tuçam Um leito de Tuçam Um leito de Tuçam Deixe os vosso municípios Um leito de Tuçam Se o meu portão está onde eu estou jogando baixo A ilha está maravilhosa, eu tiro aqui agora Esse cara já vai derreter Mais um debuff E aí derreteu? Caraca, como ele está vivo ainda? Agora deixa eu usar a mesma unidade, dá licença Bom tiro Todo mundo virando os Lushabits Tirar a liderança dele para ele derreter logo Atenção Atacar não Atenção Não Atenção Eu vou tirar minha magra aqui, que o negócio está doido. Eu estou com 0 de armadura, mas vou tirar mais ainda. Se é que é possível. Acabou, derreteram. Tchau gente, até a próxima. Mas ainda estão lutando nessa desgraça. Agora o general dos arqueiros lá e franqueia aqui que enfrentaria. Agora foi. Eu só precisava de um incentivo só. Um incentivo é ter que chamar ele no espeto. Os flash todos enterrados na areia. Aqui a gente vai pegar a reposição. Deixa eu ver que bandeira a gente ganhou aí. A bandeira do grito, né? Coloca para um guerreiro de neca. Na verdade, coloca para um necroteto. Ele vai ficar mais tempo na batalha. E pega a reposição. A bandeira oivante. Os gritos do ouvidos dessa bandeira são incontáveis. E os inimigos que escutam pedem para ser libertados de suas armas atormentadas. Carruagem esquerda para o bobo construtor. Ou reposição para construtos. Por enquanto eu não vou deixar esse carruagem não. Coloca uma intermobilidade de novo. Isso aqui é muito útil. Esse cara não foge nenhum da gente. O necroteto é bom para ganhar. Principalmente se tiver construtos para ele buffar. Se você subir de leve aqui, pode colocar... O que é isso aqui? Tá, mais proteção e liderança para a versão fantasma dele. E depois a gente vai poder trocar o fantasma quando a gente quiser, né? Interessante. Então acho que vou pegar esse aqui agora para a gente poder pegar esse aqui depois. Presença indestrutiva. Todas as dificuldades finalmente atingiram sua imortalidade para fazer com que Larenshed... Passe da Desmorte... Com... Com um desejo de ferro forjado pelo desespero e dureza. Então agora quando a gente virar fantasma a gente ganha mais liderança e resistência global para o exército inteiro. No próximo level a gente vai poder virar fantasma quando a gente quiser. Então vai combar muito bem isso. Depois aqui aumenta o movimento que a gente tem nessa região porque essa província é gigante, velho. Com esse cara atendo o lado do outro lado... Só bora. Aqui a gente tá pior? Não. Então o pior é esse daqui. Menos 50. Mas tá positivo. Daqui a 4 turnos eu posso melhorar esse aqui. Aí a gente põe o Marco para aumentar a renda que a gente ganhou na província. Já vai dar um up na renda aí. E... Acho que podemos passar o turno agora. Esse cara provavelmente vai querer atacar a gente. Aqui ou aqui. Mas de qualquer forma a gente tem dois exércitos aqui agora. E ele só deve ter esses. Tem dois ainda pelo menos. Talvez até mais. Porque tá meia meio e eu tenho 4 full stacks né. Então talvez ele tenha até mais. Agora dá pra ver. Parece um full stack do Arkham. Belegar. Tá vindo aí. Não tem Axis Orcs. Deveria estar. Ainda bem que a Chileia não tá mandando nada pra mim aqui. Ainda bem que a Chileia não tá mandando nada pra mim aqui. O Ferozcatal foi ele apreciar a visão do mar né. Vai vir dois exércitos aqui. Nossa. Nossa. Você não fez isso mano. É sério que você fez isso cara. Que vontade é essa de morrer que você tem mano. Eu até poderia lutar porque você pegou os meus exércitos em full em marcha. E me atacou com o cara sozinho. Mas eu vou só resolver. Obviamente que o guerreiro de dei cara tem que... Pular fora. Impact na agressão já é demais né velho. Você me encheu o saco do bão. Quero pouca ideia com você. A gente vai pra Grunt Mingo. Ele não pode funcionar. Ele não pode funcionar. Mas o rival já autorizou. A gente tem dragão né velho. Vamos ocupar esse aqui. Já tem estrada. Pode tirar esse aqui na cumula. Agora a gente coloca... Dali de cima já foi tudo né. Então coloca... Mais um ponto em Mangralma. Para poder super lançar. Você... Agora a gente coloca isso aqui. Para mudar a vontade. Larinxed pode mudar a sua forma mortal a qualquer tempo. Voluntariamente. Para acessar a sua forma fantasmagórica superior. Muito bom. Agora finalmente eu vou ver o fantasma né. Porque não aconteceu nenhuma vez. Mas agora que a gente vai poder se transformar aí é de boa. Eu poderia ter que pegar essa guarda da tomba para você velho. Vou pegar vai. Para substituir aquele guerreiro de Nehekara que a gente perdeu. Assim a gente não perde tempo. Vamos lá, vamos lá. Consegue fazer uma emboscada aqui? Não né. Muito longe. E no meio caminho. Porque o Arca não vai alcançar ali agora então... No pior dos casos ele vai atacar a gente com dois exércitos. Só precisamos sobreviver mais um pouco. Ahn... Quatro mil aqui... Quanto que eu precisar aqui? Dois turnos ainda né. Tá difícil o crescimento. É por causa da ordem pública. A ordem pública quando tá baixa é... É muita penalidade velho. Meu pai demasque. Tem algum exército aqui. Mas não vai ter por muito tempo. Essa facção aqui de Agro-Migdal... Vixe, esse cara tá longe hein. Tem aliado de Troll, aliado de Femir... Tem guerra com um monte de gente, inclusive Numas. Tá complicado pegar essas cidades deles então. Apenas os mortos. Não vou fazer isso agora não. Inclusive aqui em Cambly também. Só que é só no level 3 né. Precisando eu vou ter que construir a pirâmide né. Tem rolaria também, mas provavelmente eu vou só colocar a pirâmide. Pra aumentar a renda de comércio. Embora a gente quase não vai ter comércio. Então é meio inútil. Tem muita gente que vai querer negociar com a gente. Tá, vamos só passar o turn aqui. Show de bola e... É isso aí. Agora a campanha está caminhando. Não do jeito que eu queria, mas nunca é do jeito que a gente quer né. A gente tenta fazer um planejamento. Mas as coisas acontecem sempre de forma diferente. Não tem como você prever tudo. Por exemplo, do bom convidar os Orgs ali de cima. Que é a facção mais forte que tem aqui nos ermos atualmente. Pra brigar com a gente. Com o último exército que eles tinham. É foda né. Do bom com dois caras. Conseguiu convencer um cara a brigar pra ele. Faz parte. de um segundo ar. Ah! D attitudes. A gente vai embora velho. Aguento mais vocês aqui me enchendo saco velho. Ah, não sei como eles convenceram, mas conseguiram Agora, quais foram os meios que eles usaram pra convencer os caras a brigar pra eles Só eles sabem Eu tô torcendo pra que o Ibertonia mate esses exércitos deles aqui Que tá perambulando Que deixar a Orca Selvagem correndo livres leves e soltos nunca é bom Essas facções de ordem só serve pra... opa, apagar mil, beleza Essas facções de ordem só serve pra você convidar... na verdade você não A máquina convida elas pra brigar pra contra você Basicamente Então você consegue vir até aqui, né? Você vai querer responder, né? Falando, sim, mestre Hummm, olha sim Ok Fica aí com o seu exército global, eu não ligo não O Xabit, cavalaria Tiro do Xabit Hummm, o que é isso aqui? Ataque sumorecido Hummm, isso aqui parece interessante, hein? A espada esfomeada Ou a espada da fome, algo assim Da Hungry Blade Que Hungry é fome, Hungry É... seria fomeando A espada fomentadora, sei lá A lâmina fomentadora Quando a mão de Nagashi desvanece As runas proibidas de sua lâmina são ativadas Usando a vida de seus inimigos para preservar a sua existência nefasta A gente ganha o bônus de vestido mais 20% Tá corpo a corpo mais 10 Ataque de veneno E quando a vida dele estiver abaixo de 50% Ele repõe a vida dos combatentes No caso dele E ele ganha resistência de dano Ok, tem potencial Por favor Só substituiu a... A arma que eu tinha dado pra ele, né? Então eu vou colocar pra... Esse cara aqui A lâmina de Malak A Arkan passando aqui em marcha Achando que eu tô vendo nada, né? Pra variar Diz que não pode ser Diz que não pode ser O que? Tá doidão? Tá em marcha, moscando aí Ai, mas só... Foda que um pouco pesa só por causa dele, velho Vamos lá Vem com vocês aqui Passa pra cá Aqui Mas já... Oxe, você acha que eu acordo 9 horas igual você, rapaz? Tá acordando 7 horas da manhã todo dia, velho Seria bom ter uma cavalaria pra pegar aquela catapulta lá atrás Mas trabalhamos com o que temos Mas trabalhamos com o que temos Então eu vou dar um apoio de flechas aqui Vou dar um apoio de flechas aqui Vou dar um apoio de flechas aqui Você pode ir lá atrás da catapulta, velho Vocês podem ir lá atrás da catapulta, velho Vocês podem ir lá atrás da catapulta, velho Quer perder tempo de gastar artilharia pra ficar atirando lá, velho Lá vem o Shabit, velho Estão meio chogando 2 agora, eles estão perdendo oportunidade Eles estão perdendo oportunidade Eles estão perdendo oportunidade Agora é minha vez, jogo Agora é minha vez, jogo Agora é minha vez, jogo Sua vez Sua vez Só um Shabit caindo duro ali atrás Opa, 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 opa Sai fora Estrela! Ah, meu nome! O Arcan caiu em mim! Eu estou com sono! Acontece-se, vem! Quem é ela? Ah, meu irmão! Ah, meu irmão! Seu reino é morto! Eu não sei o que é morto! Por favor, a Ark ainda exista! Obrigado! Eu perdi um Guerreiro de Nerecare, eu acho! Eu perdi 3 Unites! Vamos pegar Vaso! Vem pra cá, mais longe possível daquele exército ali de baixo! Vou procurar um desse, um desse, um desse! Põe em reposição de novo! Vou ser a minha linha de defesa contra esse cara! A gente chega com o exército! Que tá chegando! Vem, meus guerreiros! Eu servei o rei e o patriarca! Isso é eles! 5? Ah, você pegou Barak Var! Tá, a gente tem visão de todas as cidades dele! Perfeito! E esse exército do Gorbajo deve ser o último! E o que tá saindo de bom deve tá saindo de um monte de chifre sangrento aí, né? Então... É só a gente cuidar de sair depois que tá tranquilo! Aqui em Grotmingo eu vou colocar já uma guarnição, né? Cidade importante aí pra dar renda de porto! Então eu não quero perder! Tá, 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 tá! Acho que é isso! Já mexi todo mundo, né? É um momento que é bom a gente ficar dando uma checada! Não vou gastar dinheiro desse aqui não, de verdade! Só passa aí! Ah, tá só se acordado por obra! Aí realmente é complicado, né? O barulho de obra é foda! Mete o fone de ouvido e... Desmaia apenas! Poxa, o Tic Tac tava em guerra com os anões, velho! Um boate! O fone eu digo isso aqui, ó! Pra abafar o som! Não precisa tocar nada! Só coloca isso aqui pra... Borrachinha ali, abafando o som e... Partiu, velho! Poxa, nem que a patrulha veio me atacar mesmo! A patrulha tá criando cidade nova, mas beleza! Vamos lá bater na patrulha! Mas salvou? Ok! Beleza! Bom, essa galera aqui eu vou deixar a máquina controlar, foda-se! Faz o que quiser aí, a máquina mata as unidades e eu realmente não digo! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! A guarnição... Ta aí pra ser bucha, né? Sempre! Puta aí! Ah, meu Deus... O que acontece em mim? Onde é a carruagem? Show de bola. Essa carruagem pareceu diferente no mapa da campanha. Vamos pegar esse javaleiro aqui. Vamos lá. Esse cara aqui, esse daqui. Corre aí, meu irmão. Até isso que já era. Vira nessa carroça de gnomos ali. Mãe, eu vou te dar. Você pode me ajudar. Eu vou te dar. Você pode me ajudar. Vamos ver. O meu mouse finalmente está decidindo ir de base? É um milagre. Em todos esses ansios do subital é a primeira vez que isso me acontece. Acabei de ver que o scroll do meu mouse, uma parte dele saiu a borrachinha do scroll. Está funcionando ainda, mas eu senti um incômodo e fui olhar o que era. Acabei de ver que caiu um pedaço da borrachinha. Guerreiro esse mouse aqui. Esse é o guerreiro. Ele está funcionando ainda, então foda-se. É bom que a gente já mata essa patrulha porque ela não nasce de novo porque eles já não tem a província inteira. A gente pegou uma das cidades. Não, tem borrachinha. Só vi que tinha caído porque senti um desconforto na mão na hora que eu estava rolando na batalha. Foi agora que soltou. Vamos pegar aqui a reposição. Varinha de azevique. O portador dessa varinha negra, cravejada e de jade brilhante pode aumentar os ventos e ampliar seus feitiços. Pelo amor deus, os caras não me dão um segundo de paz. Eu só quero ficar de boa. Eu vou pegar você aqui, 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 aqui. Se eu vou soltar toda a flecha na cara desse estrogal X-D, vamos saber o que está acontecendo. O que estou acontecendo? O que está acontecendo? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que está acontecendo? Eu estarei a oração. A CIDADE NO BRASIL Vem para cá ajudar a pegar essas carroças nautilhem aqui o caralho Como que vocês foram pegados? Eu literalmente fiz um caminho para vocês não serem pegados e vocês conseguiram Caralho, vocês são muito bons Caralho, os deus vindo Caralho, esconde que eles conseguiram Caralho, merda Caralho, esconde que eles conseguiram Caralho, esconde que Jesus, cesta aqui Os escorpiões estão tomando flechas loucamente Vambora Tomar os escorpiões, beleza, tira uns grandão aqui agora Vai cair tanta flecha que os escorpiões vão sair tontos daqui Vambora Vai pegar esse escorpião ai Tirar isso dele E rápido E rápido O cara vai base Tem comando Ou não, dá tempo de salvar eles ainda Vou deixar os cara gastar os flashes ai Pronto Perdi mais duas unidades, pelo menos não foi guerreiro de Nereka O resto eu posso recrutar em qualquer lugar O monge Nagashi mostrando que veio Sai louco E o cara simplesmente não quer que eu vá dormir Tchau Gorbad Tá bom já né Gorbad, já me incomodou bastante Passou muita vergonha Agora os cara foi atacar o Arkham Que eu queria né Ixi, tá vindo peixe lá de Barakivar Se prepara que vai cair Se prepara que vai cair na gente isso ai Deixa eu colocar aqui o level do necroteto Pode colocar defesa corpo a corpo de novo Bom O cara aqui deve ter subiu de level 50 vezes né O rei terreiro também subiu Pode colocar Ah, essência física Pode ser esse aqui Aí você pode colocar aqui Vai melhorar o reanimar mortos Ah, deixa eu colocar aqui Vai buffar mais ai nesse global deserto A gente fica quase mortal Ahn, esse daqui Ahn, esse daqui Ahn, é você aqui meu querido Ahn O punido A Monji Nagashi A Monji Nagashi Prendeu o torso do seu Mais odiado inimigo A sua alabarda Ahn Embora o nome desse Dessa pessoa Desafortunada Foi perdido no tempo É dito que o terror e a agonia Dos seus últimos momentos Ainda irradia Dos seus restos imortais Dos seus restos remanescentes Que é aquele esqueleto Que tá preso na alabarda dele na ponta né Então a gente ganha a habilidade do punido Que vai dar esmorecido pra gente 50 de dano perfurante Ataque corpo a corpo Mais 10 Aí põe esse aqui também de novo Pra gente ganhar resistência física Perfeito Então Esse Monji Nagashi Tá ficando forte velho